Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça autoriza a menor a retirar dois sobrenomes paternos. Na reportagem especial vamos falar sobre direito de greve. Você vai saber quais são os serviços essenciais que não podem ser realizados e o que fazer caso se sinta prejudicado com a greve. E ainda Jair Bolsonaro terá de indenizar a deputada Maria do Rosário por danos morais. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos essa edição do STJ Notícias falando sobre troca de nome. Você provavelmente conhece ou já ouviu falar de alguém com nome estranho que causa constrangimento. Em determinados casos é possível procurar a justiça e pedir para trocar de nome. Mas quando o nome não causa constrangimento e ainda assim a pessoa quer trocar, será que é possível? Pois é, um caso que chegou aqui ao STJ, um adolescente com um nome muito extenso pedia a retirada de dois sobrenomes. Vamos ver agora qual foi o entendimento dos ministros. O entendimento foi da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, que permitiu que um adolescente de 12 anos reduza o nome com a retirada de dois sobrenomes paternos. Por unanimidade, os ministros concluíram que a forma reduzida do nome manteve a identidade e preservou a origem da família. Na ação julgada no STJ, a alteração vai manter o nome de batismo da mãe, do pai e retirar os termos indevidamente inclusos que tornaram o nome grande e discrepante do resto da família. Em primeiro e segundo graus foi autorizada apenas a retificação do sobrenome da avó materna. Para o Tribunal de Origem, a extensão não seria motivo suficiente para a alteração do nome. A relatora ministra Nancy Andrighi ressaltou que a legislação brasileira apresenta severas restrições às possibilidades de alteração do prenome e do sobrenome das pessoas. Mas em algumas situações é possível alterar o nome. A ministra disse ainda que a modificação do nome para o grupo de indivíduos menores não viola o princípio da segurança jurídica, porque os menores de idade ainda não exercem atos da vida civil, como explica este advogado. Foi considerado que, no caso concreto, a mudança de nome, por conta da supressão de dois sobrenomes da parte requerente, não atentaria contra o princípio da segurança jurídica, contra a estabilidade das relações sociais, na medida em que a parte requerente, no caso, era um menor, ainda não praticante de todos os atos da sua vida civil, e que em razão disso, e também do fato de que tanto o pai da parte requerente, o pai da parte requerente, quanto a mãe da parte requerente, subscreveram a petição inicial em conjunto, que não haveria nada que militasse em desfavor da supressão dos sobrenomes. Segundo este oficial de registro, existem alguns riscos na troca de nomes. Por isso, a justiça costuma ser bem rigorosa para aceitar o pedido. Há uma cautela muito grande em essa pessoa não estar fugindo de credores, de execução, de ela não estar fugindo da justiça, de ela, de alguma forma, não estar tentando se ocultar. Então, normalmente, se pede para quem vai alterar o seu nome, nada consta, certidões negativas de ações, de protestos, para ela mostrar que a vida dela não é de um devedor que não paga, coisa desse tipo. Uma microempresa foi condenada a pagar a indenização de R$ 5 mil a quatro times de futebol por produzir carteiras e mochilas com emblemas dos clubes, sem autorização. A decisão é da terceira turma do STJ. Foram apreendidos 19 produtos com os escudos do Corinthians, Palmeiras, Vasco e Santos. Na primeira instância, o juiz considerou o valor das mercadorias encontradas para estabelecer a indenização por danos morais, o equivalente a R$ 190. Os clubes recorreram, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. O caso veio parar aqui no STJ. A alegação dos times para o aumento do valor da indenização foi de que, uma vez comprovado o comércio de produtos piratas, a legislação determina o dever de indenizar mediante critério mais favorável ao prejudicado. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, aceitou parcialmente o recurso. Ela manteve o valor da indenização por dano material em R$ 190, mas condenou a empresa a reparar os clubes também por danos morais, decorrentes da violação ao direito de exploração exclusiva da marca pelos times de futebol. O que ocorre aqui é o uso desautorizado da licença para aplicar aquelas marcas. Esse uso desautorizado, ofendendo o direito ao exclusivo, é que gera o direito de indenização por dano moral, independentemente da comprovação ou não desse dano moral. Os ministros da terceira turma fixaram o valor da indenização por danos morais em R$ 5 mil a cada um dos clubes. Um homem preso por acumular uma dívida de pensão alimentícia em quase R$ 200 mil conseguiu habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O entendimento do STJ é de que houve excesso no tempo de prisão. Apesar da dívida se arrastar por mais de cinco anos, a prisão só pode ser aplicada em cima das três últimas parcelas da pensão. Pelo novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em março de 2016, o devedor tem um prazo de três dias para a quitação do débito. Caso não faça pagamento e não prove que quitou a dívida, o juiz decreta a prisão. Para ela sair da prisão, ela tem que pagar os últimos três meses o débito cobrado pelo rito da prisão. Só pagando que ela vai sair ou quando se encerrar a pena determinada pelo juiz, que vai ser entre um mês e três meses. Os ministros da terceira turma do STJ julgaram o recurso de um homem preso por atraso no pagamento da pensão alimentícia. Os magistrados entenderam que a prisão civil dele só poderia ser aplicada em relação às três últimas parcelas da pensão, devendo o restante da dívida ser cobrado pelos meios ordinários. A prisão foi decretada porque o homem descumpriu o acordo com a ex-esposa e acumulou uma dívida de quase 200 mil reais por mais de cinco anos. O colegiado do STJ entendeu que exigir o pagamento de todo o valor, sob pena de restrição da liberdade, configura excesso, além de medida incompatível com os objetivos da prisão civil por dívida alimentar, que é garantir a sobrevida do alimentado. A relatora do Abes Corpus, ministra Nancy Antrigue, destacou que a alimentada é maior de idade e capaz. Para a magistrada, embora seja possível admitir a iminência do risco alimentar, existem situações em que pode ser diminuído ou mesmo superado de forma digna com o próprio trabalho. Olá, você sabia que há um limite de tempo para o consumidor pedir na Justiça a devolução de valores cobrados indevidamente sobre algumas tarifas, como por exemplo as de água e de energia? Pois é, esse é o tema do momento do consumidor desta semana que você confere nos intervalos da Rádio Justiça. No programa STJ Cidadão, a gente fala sobre as leis que regem a separação conjugal. E no STJ Entrevista, o especialista tira dúvidas sobre indulto. Saiba seus direitos e muito mais. Acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre direito de greve. Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. No Brasil, a greve é um direito constitucional garantido aos trabalhadores. Geralmente é um instrumento utilizado para reivindicar melhores condições de trabalho em determinadas categorias. Mas e se a greve prejudicar o funcionamento de serviços essenciais à população? Quem se responsabiliza? O cidadão pode buscar a justiça? Para responder essas e outras perguntas enviadas pelas redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Gáudio Ribeiro de Paula. Gáudio, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Muito obrigado. Eu que fico muito honrado estar aqui com todos. Gáudio, antes da gente bater um papo sobre o assunto e responder as perguntas enviadas nas redes sociais, eu convido o senhor e a você aí do outro lado da tela a acompanhar uma reportagem sobre o tema. Vamos ver? O direito dos trabalhadores de cruzarem os braços para reivindicar melhores condições de trabalho é uma tradição dos países democráticos. E aqui no Brasil só foi garantido com a Constituição de 1988, no artigo 9º. Mas há limites. A Lei nº 7.783, de 1989, impõe restrições às greves do setor privado. Os protestos devem ser pacíficos e apesar de ser um movimento coletivo, os grevistas não podem impedir a entrada dos colegas que querem continuar a trabalhar. Além disso, são obrigados por lei a prestar serviços mínimos à população e atender às necessidades consideradas inadiáveis, seja por acordo ou por decisão judicial. A questão é que a quantidade mínima de trabalhadores, na maioria das vezes, não consegue suprir a demanda, principalmente quando a greve atinge os serviços essenciais, como transporte coletivo, atendimento médico, coleta de lixo, segurança e bancos. No caso dos servidores públicos, a lei que regulamentaria as greves está prevista no artigo 37 da Constituição, mas nunca foi criada. Por isso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deve seguir as mesmas regras do setor privado. Mas nem todos os servidores públicos têm esse direito. A Constituição proíbe expressamente greves de militares e de policiais militares. Quanto aos integrantes das polícias civil e federal, há um entendimento da Suprema Corte de que não pode haver paralisação. Mas, por falta de uma lei específica, as greves acabam acontecendo. Nós fazemos greve para a melhoria do serviço público executado pelo servidor público. O servidor público é quem materializa a ação do Estado. O Estado ser um servidor público é pouco mais do que uma abstração jurídica, um monte de prédios, um monte de livros, etc. O Estado se materializa na ação, no trabalho do servidor público. O Estado é tão melhor na prestação do serviço, na medida que o servidor público seja bem treinado, bem remunerado, bem remunerado nos parâmetros, inclusive, de mercado. Antes de decretar uma greve, o sindicato ou a categoria dos trabalhadores deve apresentar todas as reivindicações e negociar as propostas em assembleia. O sindicato é obrigado a informar a paralisação com 72 horas de antecedência aos empresários e também à população. O mesmo artigo que garante aos trabalhadores o direito à greve, também estabelece medidas para evitar que esse direito seja utilizado de maneira abusiva. Pela lei, o abuso ocorre quando a greve ultrapassa os limites normais de respeito ao patrimônio público e particular ou gera outra forma de desrespeito, como ocupação de estabelecimentos, sabotagem em instalações e serviços da empresa e agressão física. Também é considerada prática abusiva dar continuidade à greve, mesmo após a celebração de acordo entre o sindicato e o empregador, ou após determinação da Justiça do Trabalho. E se o cidadão for prejudicado ou lesado, principalmente na prestação dos serviços públicos, pode buscar a Justiça por meio do Ministério Público, de advogado ou da Defensoria. Foi o que Otávio fez. Em 2013, ao terminar uma obra em casa, ele precisou ir até a agência da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal para protocolar um pedido de redução do imposto do IPTU. E o prazo venceu justamente no mês em que os servidores públicos estavam em greve. Otávio procurou até o secretário de fazenda e, mesmo assim, não conseguiu resolver o problema. Em razão disso, por ser advogado, ter uma facilidade maior, ajuizei uma ação que, quatro anos depois, houve um ganho de causa. O juiz determinou que a alíquota do meu imóvel fosse de 0,5% e não os 3% cobrados pela Secretaria. Em razão de eu ter comunicado à autoridade máxima. Houve um perdão fiscal para multas, juros, com abatimento. Eu acabei aderindo a esse parcelamento em razão do desconto, porque meu nome estava na dívida ativa por quatro anos. Pois é, Gaudio, no Judiciário e no STJ, o caminho tem sido pela legalidade das paralisações, mas com limitações, porque cada greve tem seu quadro fático. De fato, essa questão deve ser analisada casuisticamente. Ou seja, em cada circunstância é preciso analisar se, de fato, foram respeitados os parâmetros formais e materiais que a lei de greve, a Lei 7783, de 1989, estabelece para o exercício desta, que é uma garantia fundamental prevista no próprio texto constitucional. Gaudio, vamos ver a primeira pergunta que selecionamos das redes sociais. É do Matheus Lima, ele mandou pelo Facebook. Como espera-se que o militar, como trabalhador, proteja seus direitos trabalhistas, se sua ferramenta mais fundamental para tal greve lhe é negada? Pois bem, nessas circunstâncias, o trabalhador que exerce alguma dessas atividades também deve ser considerado um trabalhador, afinal, deve procurar promover suas reivindicações por meio de outros mecanismos. É comum, por exemplo, que haja entre as esposas desses profissionais alguns tipos de movimentos informais para que haja o acolhimento de algumas dessas pretensões. Então, por exemplo, os familiares costumam fazer isso. Mas, é claro, a criatividade do trabalhador vai ter que encontrar outros meios, já que efetivamente a paralisação é expressamente proibida. Temos mais perguntas, vamos ver? É do Luiz Medeiros. Serviços essenciais, quais não podem ter greve? Ele também quer saber se pode ser descontado em folha os dias paralisados aí. Muito bem. Em relação ao primeiro aspecto, as atividades essenciais foram todas elas indicadas em um artigo da lei de greve, que é o artigo 10. Entre essas atividades essenciais, nós poderíamos lembrar, por exemplo, aquelas relacionadas aos serviços de compensação bancária, aquelas atividades relacionadas ao serviço de prestação de saúde, fornecimento de medicamentos, enfim, transporte público. E todas elas, de alguma maneira, remetem a uma preocupação quanto ao atendimento de necessidades relacionadas à segurança pública, à saúde e, no fundo, em última análise, à própria vida das pessoas. Em relação a essas atividades, há uma série de exigências mais rigorosas para que essas greves possam ser consideradas regulares, ou melhor, não abusivas, para usar a expressão que se consagrou. Em relação ao segundo aspecto, toda e qualquer greve acarreta o que, tecnicamente, nós qualificamos de suspensão do contrato de trabalho, no caso dos empregados regidos pela CRT. E isto leva, entre outros efeitos, à possibilidade de serem realizados os descontos salariais respectivos. Então, sem trabalho, não há aquilo que seria a retribuição, que é o pagamento dos salários. Pois bem, isto que é previsto para os empregados da iniciativa privada, tem sido também aplicado àqueles que prestam seus serviços em benefício da administração pública, caso dos servidores públicos estatutários e também seletistas. De modo que, em relação a todos, é possível, sim, o desconto dos salários, de acordo com o que os tribunais vêm decidindo, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, Galdi, só uma dúvida. O empregador pode chegar de imediato e falar assim, olha, vou cortar o salário, não é assim não, né? Tem um trâmite para isso? Na verdade, o que eu posso dizer é que é uma faculdade do empregador sim promover os descontos, não é? Mesmo que a greve observe todos os elementos formais e materiais que a lei exige, ele pode promover os descontos quando for pagar os salários do empregado sem qualquer formalidade. Mas veja, em alguns casos, a greve acarreta o que nós chamamos de interrupção do contrato, em que não há o trabalho, mas há a prestação, ou melhor, a retribuição, o pagamento dos salários, para ser mais claro. Muito bem, em que casos, por exemplo? Bom, quando há um acordo entre as partes, em geral faz parte das pautas de reivindicação nas greves o pagamento dos dias parados. Se houver um acordo, naturalmente, esses dias vão ser pagos, por exemplo, mediante uma eventual compensação. Mas também há algumas situações em que, por determinação judicial, esses dias devem ser necessariamente pagos. É o que vai ocorrer quando a greve decorre de uma conduta ilícita praticada pelo empregador ou, no caso, servidores públicos, pela administração pública. Um exemplo clássico que nós podemos lembrar em relação a isso é o que ocorre quando, por exemplo, são atrasados os salários. Os salários não são pagos no momento oportuno. Os trabalhadores, nesse caso, podem paralisar suas atividades por meio da greve e, naturalmente, aí não haverá qualquer tipo de desconto. Assim como também quando os trabalhadores são obrigados a prestar serviços em condições perigosas, sem o atendimento de regras de segurança, o fornecimento de equipamentos, eles podem paralisar suas atividades e não haverá qualquer tipo de desconto em tais circunstâncias. Vamos ver mais perguntas? Matias Gomes, lá de São Paulo, mandou pelo WhatsApp. O direito de greve do servidor público ainda não foi regulamentado. Quando há greve no serviço público, a justiça aplica analogicamente a legislação de greve do setor privado. Isso tem gerado decisões diferentes de distintos tribunais e juízes. Qual seria a melhor solução para resolver o problema? De fato, nós estamos diante aqui de uma situação muito grave, que é a ausência de um marco normativo específico para os servidores públicos. Afinal, são trabalhadores sujeitos a um regime próprio, com diversas peculiaridades. E entendo que, de fato, não seria o mais apropriado aplicar a legislação específica dos empregados da iniciativa privada, a Lei 7783, mais especificamente, para, enfim, regular o exercício desse direito fundamental. Para resolver essa questão, infelizmente, só nos resta um caminho. Cobrar do legislador do Congresso Nacional a aprovação de uma lei específica. Infelizmente, o judiciário não pode fazer nada além de aplicar a legislação existente. Vamos ver a nossa última pergunta. É do Pedro Júnior, mandou pelo WhatsApp lá da Parnaíba. Por que a Constituição Federal veda a greve das Forças Armadas e Polícia Militar? As Forças Armadas e as Polícia Militares estão submetidos a um regime hierárquico e disciplinar. A greve poderia acarretar uma ruptura dessa cadeia de comando, que é fundamental para o regular funcionamento das Forças Armadas, assim como também da Polícia Militar. Muito bem, mas além disso, há também uma preocupação inegável com o risco à segurança pública, que poderia ocorrer diante de paralisações que poderiam se radicalizar, vamos dizer assim, e de um lado, e de outro, o uso legal, enfim, das armas por esses policiais. Então, imagine num conflito que pode ocorrer numa manifestação, uma manifestação que naturalmente envolve múltiplas pessoas, e aí é natural que possa haver uma situação de maior conflito, enfim, entre grupos antagônicos. Nós vimos no nosso país isso acontecer tantas e tantas vezes nas manifestações, mais recentes. Então, imagine que entre esses manifestantes houvesse pessoas que pudessem portar armas, e quais não seriam as consequências de um eventual conflito. É claro que há uma preocupação, vamos dizer assim, mais de ordem prática em relação ao exercício de greve em razão dessas circunstâncias. Gáudio, é isso, muito obrigado pelas explicações hoje aqui no STJ Notícias, tem que agradecer, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui e eu aqui devo agradecer. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o STJ Notícias, não sai daí. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta com uma decisão envolvendo o reconhecimento de paternidade pós-morte. Os ministros da quarta turma negaram o recurso que pretendia anular a venda de cotas societárias de uma empresa feita de pai para filho, em virtude do reconhecimento de uma filha que só aconteceu após a morte do genitor. Uma mulher que conseguiu o reconhecimento de paternidade após a morte do genitor pediu na Justiça a anulação de venda de cotas da empresa do pai feita ao irmão quando ela tinha três anos de idade. Ela alegou que a transação foi realizada com o objetivo único de excluí-la da herança, o que caracterizaria um negócio jurídico simulado. Em primeira instância, o pedido foi aceito e a alteração contratual que ocorreu antes do reconhecimento dela como filha do empresário foi declarada nula. A autora da ação alegou que o pai nunca se afastou da empresa e o irmão teria sido emancipado às vésperas da alteração do contrato e não tinha condições financeiras para a compra. Mas, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a mulher não conseguiu provar a existência de simulação. O caso, então, veio parar no Superior Tribunal de Justiça. Para o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a autora ainda não figurava como filha legítima quando foi concretizada a venda feita pelo pai ao filho. E, por isso, o seu consentimento não era exigível. O ministro alegou ainda que não foi demonstrada má-fé ou outro vício qualquer na venda. Com base nesse entendimento, a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial por unanimidade. O deputado Jair Bolsonaro vai pagar indenização por danos morais à deputada Maria do Rosário. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve por unanimidade a condenação pelas ofensas dirigidas à deputada. Com o argumento de que as informações não poderiam gerar danos morais por conta da imunidade parlamentar, a defesa do deputado Jair Bolsonaro tentou reverter a condenação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em 2015, o Tribunal de Justiça determinou o pagamento de indenização de R$ 10 mil a deputada Maria do Rosário por danos morais. Bolsonaro afirmou na Câmara dos Deputados, em entrevista, que Maria do Rosário não merecia ser estuprada porque ela era considerada muito feia. Na decisão do TJDF, o deputado deveria se retratar publicamente em jornais, no Facebook e no YouTube. Mas, desde a condenação, o parlamentar vem recorrendo na Justiça. Durante o julgamento, a relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, votou contra o recurso de Bolsonaro, alegando que, ao falar que Maria do Rosário não merecia ser estuprada, o deputado atribuiu ao crime a qualidade de prêmio de benefício à vítima. Uma repercussão nas mídias sociais, segundo a ministra, contra todas as mulheres. A primeira turma do Superior Tribunal da Justiça rejeitou a pretensão de um ex-vereador de Várzea Grande, em Mato Grosso, condenado por improbidade administrativa, por ter indiciado para seu gabinete um assessor que estava preso em regime fechado no momento da nomeação. Com a decisão, o ex-vereador terá que devolver os valores dos salários pagos ao assessor preso, além de pagar multa de cinco vezes o valor da remuneração de vereador, suspensão dos direitos políticos por três anos e proibição de contratar com o poder público. E a resolução que alterou a forma de cobrança dos planos de saúde oferecidos pela GAP Saúde foi considerada legal pelo STJ. Uma usuária procurou a Justiça, alegando ser abusivo e unilateral o reajuste de mais de 100% no valor do plano de saúde. Mas, para os ministros do STJ, o aumento não foi abusivo, pois foi decorrência da reestruturação necessária para garantir o equilíbrio financeiro dos planos. E o STJ anulou uma sessão do Tribunal do Júri porque o réu acusado de homicídio foi mantido algemado durante todo o julgamento. O homem respondia ao processo em liberdade e, ainda assim, teve de usar algemas durante a sessão do júri, sob a alegação de que não havia policiais suficientes para garantir a segurança no local. A sexta turma aceitou o pedido da defesa e determinou que o acusado seja submetido a novo julgamento sem o uso de algemas. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E, ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!